Que cai a chuva do céu Pra alimentar esse chão O gado morrendo de sede Sem água não tem plantação Senhor, olha um pouco pra nós Eu sei que o teu fardo é sublime Meus irmãos já são de olhos secos Com esta sede que nos oprime E assim vou de pé na estrada Sorrindo e cantando o paião O povo que vive sofrendo Precisa de inspiração O sol no rachado não presta O sol queima provocando alarde Mesmo assim vamos sobrevivendo A esperança Só morre mais tarde Eis que o céu toda a sua escureção Tô nas barras molhando o sertão Escorriam das nuvens escuras Lágrimas do rei do paião Minhas preces foram atendidas De joelhos pés do Criador Agradeço as graças recebidas Obrigado 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 Senhor Eis que o céu toda a sua escureção Todas as barras molhando o sertão Escorriam das nuvens escuras Lágrimas do rei do paião Lágrimas do rei do paião Minhas preces foram atendidas De joelhos pés do Criador Agradeço as graças recebidas Obrigado Obrigado Senhor 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 Obrigado.